Em Cabo Verde, 65 mil jovens estão fora do emprego, da educação e da formação profissional e deste total, 36 mil são mulheres. Os dados estão no Primeiro Plano Nacional do Emprego, apresentado ontem na cidade da Praia. Confrontado com estes números, o Primeiro-Ministro disse hoje que o Governo dispõe de um conjunto de medidas ativas para fazer crescer a economia e, consequentemente, reduzir o desemprego. Primeiro, fazer o país crescer mais. Quando o país cresce mais e a um ritmo mais elevado, cria mais oportunidades de emprego. Depois é preciso ter em conta que nós já temos um conjunto de medidas políticas ativas para o emprego, desde estágios profissionais, 5 mil estágios para o próximo ano. A formação profissional dirigida à empregabilidade, mais 5 mil jovens com acesso em condições muito favoráveis à formação profissional. Medidas de incentivos à contratação de jovens para as empresas. Atualização de condições de melhoria de habilidades por parte de jovens que já estão licenciados e que alguns têm alguma dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, dar-lhes ferramentas úteis para poder aceder ao mercado. Nós estamos aqui com um conjunto de medidas que, com certeza absoluta, irão produzir efeitos no mercado de trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.